Agora o papo é música. Eles estiveram no Interação, no vestibular de verão da UPF, participaram e venceram o Samsung Festival em São Paulo e agora estão aqui para esse momento. Estava tudo bem, mas ela disse que não dava mais, porque não tinha um vim e tem. Garoto, espere um pouquinho, você vai ver muito mais que joias, eu posso te oferecer. É só você andar comigo, aparência é só questão, felicidade de verdade, desde o coração, que te ama de verdade, e não busca só prazer. Eu te amo de verdade, tua ausência me faz sofrer. Bom, você já deve ter notado que estou falando da General Bonimores. O nome tem inspiração no latim, boni, quer dizer bons, e moris, costumes, maneiras, então, boas maneiras. Hoje, eles lançam com exclusividade aqui na UPF TV o terceiro clipe de trabalho. É o clipe da música Vintem, faixa essa que está no primeiro compacto em vinil da banda. Sejam todos muito bem-vindos, moçada General Bonimores. Só pra dar uma apresentada rapidinho aqui, ó. Alessandro Seben, o Chico Frandoloso, que é o vocalista, a Jay Silvana ali atrás, o Digg Denbisky aqui, e do meu lado, o Zé Dallalana. Eu vi já um pouco desse clipe, que vai ser lançado logo mais, né, aqui em Passo Fundo. Muitos fogos e artifício, até brincava com o Zé aqui, né, o cara que mais soltou fogos no clipe. Mas um clipe bem... Um cara mais corajoso, né, cara? Chico, um clipe bem rural, né, que tem a ver com a música também, um country rock. É, a gente está muito feliz de poder estar lançando agora no fim de ano. Pra nós é como se fosse um presente pra todos os nossos fãs, pra todos os nossos amigos. Foi um ano que a gente teve várias conquistas e também a gente trabalhou bastante. E, graças a Deus, a gente chega agora no fim do ano com um material tão lindo que a Filma Journet produziu pra gente. Então, a gente está muito feliz mesmo e espero que os nossos fãs gostem muito, os nossos familiares e amigos, e recebam como um presente de Natal, de fim de ano aí, que eu acho que tem a ver também com toda a estética do clipe também e isso. Falou muito bem, porque essa questão de fogos tem tudo a ver com a época também, né, Chico? Também, com certeza. Tudo a ver. É, o lance dos fogos e também até a questão de festa, acho que a gente precisa colocar um pouco mais essa alegria na nossa vida, né. A gente peleia bastante, eu acho, né. Então, de vez em quando é bom ter essa descontração, assim, acho que vale a pena. E vocês, como uma banda que estão numa caminhada, né, o Jay pode falar também, né, vocês, como uma banda que estão numa caminhada, firmar parcerias é importante. Vocês parecem que estão firmando uma parceria sólida aí com a Filma Journet, né. Cara, a gente estava conversando esses dias, agora a gente esteve em Porto Alegre fazendo o nosso último show com a Samsung Festival, né, e eles participaram de todos, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, agora em Porto Alegre, e realmente, assim, ó, eles são pessoas bacanas demais, o Teston, o Léo, e pra nós é uma honra poder trabalhar com eles e contar com a parceria deles pra isso. Acho que vale muito a pena e é algo recíproco, assim, acho, tanto de uma parte quanto pra outra, assim. Chico, pessoal, serviço pra hoje, então. Quem tá assistindo a gente aqui, quer lá conferir o clipe da música Vintém? Então, hoje a gente convida toda a galera aí, todo o pessoal que tá assistindo, enfim. Vai ser no Backstage Pub, tá ali na Independência, nas proximidades dos bares que tem ali na Independência. Vá cedo, então. É, às 8 horas, o que vai acontecer, já, bem rapidinho, vai ser uma festa também de fim de ano da produtora, da Filmo Journet, então quem chegar ali mais cedo, a partir das 8 horas, né, é sujeito à lotação, porque o lugar é um pouco pequeno, então a gente vai estar fazendo um brinde, e aí vai ser um momento de festa mesmo, porque é uma conquista, é uma alegria pra gente, pra nós, a Bonimores, e depois vai estar tendo o show dos Los Maris, também são nossos queridões ali, tem o que a gente tem trazido junto com a gente, levado junto com a gente, melhor dizendo, e depois um show, vai ter a apresentação do clipe, e aí sim um show da Bonimores também, pra encerrar. Rapidinho, pra 2015, DVD nas paradas aí? Estamos, estamos trabalhando, é, na verdade, a gente queria ter lançado ainda esse ano, mas por série de coisas, motivos de tempo mesmo, a gente não conseguiu. Ano que vem, vem coisas novas, vem, com certeza sai o DVD, sai o novo disco também, e enfim, vamos que vamos. Quer que eu pegue a palheta, pega aí, Chico. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Antes da música, que o pessoal em casa deve estar esperando a música, né? Vou só encerrar rapidinho aqui, encerrar o jornal. Essas foram as informações de hoje, a gente volta amanhã sempre ao vivo, ao meio-dia e trinta. Esse programa tem outros dois horários alternativos, às sete e meia da noite e dez e meia da noite. Obrigado pela sua companhia, até amanhã a gente encerra com Vintém, General Bonimores. Vamos lá. Ela disse que eu não tenho grana, ela disse que eu não tenho dinheiro, mas ela disse que se casaria se eu tivesse um emprego. O problema é que meu trabalho não é aquilo que ela sonhava, pois eu sou um rockstar e eu estou na estrada. Ontem encontrei com ela, até pensei que estava tudo bem, mas ela disse que não dava mais, porque eu não tinha um Vintém. Nada, te espere um pouquinho, você vai ver muito mais que joias que eu posso te oferecer. É só você andar comigo, a aparência é só questão, felicidade de verdade vem de coração. Eu te amo de verdade, tua ausência me faz sofrer. Hoje eu entrei em crise pensando como poderia ser passar a vida inteira no rosto de você. Garota, escute um pouquinho, foi pra você que eu fiz esta canção. Felicidade de verdade, vem de coração. Que te ama de verdade. E não busca só prazer.